Olá, sou o professor Gisar Luiz, vamos aí para a nossa quinta aula de como ser um trader do zero alguém. Aqui no nosso canal, você vai acessar playlists, você tem aqui as quatro primeiras aulas, eu aconselho aí quem não assistiu, assista, porque o vídeo de hoje é uma continuação dessas aulas. Bom, eu vou vir aqui no MetaTrader, vou criar aqui um gráfico novo. Vou maximizar ele aqui, eu vou aproveitar aqui e mostrar novamente que muita gente me pergunta, barra de alta, lime, barra de baixa, vermelho, candle de alta, verde, candle de baixa, vermelho. Então, olha lá. Então, o barra de alta e barra de baixa é o contorno da vela, e o candle é a parte de dentro. Aqui no mostrar, eu coloco separador de período e desmarco a grade. Dou um OK. Aí eu vou vir aqui em Templates, salvar Template. Eu já tenho aqui a aula 5, né? Eu estava usando alguns testes, então eu já criei antes, mas você pode criar uma nova, né? Digita lá, aula 5 e salva. Como eu já tenho, eu só vou substituir. Beleza. Criei o gráfico aqui. Agora nós vamos lá no menu Exibir, Navegador. Nós vamos vir aqui em Indicadores, Osciladores, e vamos pegar, nós temos dois Relatives, ó. A gente vai pegar o de cima, esse com o final Index. Vou trazer ele para cá. O período é sempre 14, aqui você pode variar, escolhe a cor que você quiser. Eu gosto de deixar amarelo. Aqui no Níveis, tem 30, 70, né? Já já você vai entender para que serve esse 30 e 70. A linha eu vou deixar em White mesmo, que é branco. Beleza, já criou ele aqui embaixo. Que é o nosso RSI. Você pode usar ele em 1 minuto, nos 5 minutos, né? Bom, então está criado aqui o nosso gráfico, né? Já apareceu o RSI aqui. Ó, hoje é dia 20, né? De julho de 2021. Então o dia finalizou desta forma. Vamos pegar aqui o início do dia. Para a gente poder entender melhor. Bom, aqui está no minuto, então demora para chegar. Bom, no minuto, ó, ele estava abaixo dos 30, ó. Então o que acontece com esse 30 e 70? Abaixo dos 30 significa que ele está sobrevendido. Ou seja, a chance dele cair é pequena, certo? Acima dos 70, a chance de continuar subindo também é pequena. Bom, então já no início do dia aqui, ó. Estava abaixo dos 30. Então eu venho aqui e marco o ponto onde ele estava abaixo. Então qualquer um desses pontos aqui, ó. Na primeira vela, na segunda. A terceira ele já começou a imbicar para cima, ó. Então poderia ter dado uma compra aqui. Ou na segunda aqui mesmo, que já estava abaixo dos 30. Mas eu vou pegar aqui a terceira porque ele começou a imbicar, né? Então deu uma compra aqui. Chegou a andar aqui, ó. Sete pontos. Oito pontos, na verdade, né? Depois andou dez. Voltou aqui para o ponto que você comprou e você passou um calorzinho aqui, ó. De três pontos e meio quase. E depois o mercado andou. Aqui, ó. Quase chegou perto dos 70. Então chegar perto eu desconsidero. Então continuo comprado. Aqui nesse ponto, ó. Tocou no 70, ó. E foi essa vela, ó. Então era muito provável que eu sairia aqui, ó. Sairia ali, ó, com 27 pontos, ó. Se aqui estava abaixo dos 30 eu comprei, acima dos 70 eu posso vender? Pode também, tá? Assim, eu não uso só o RSI. Eu uso ele junto com outros indicadores, né? Porque o RSI não acerta toda vez também. Se eu usar ele junto com outro, o poder dele aumenta, né? Mas a gente vai só se basear nele aqui. Bom, então eu comprei, fiz 27 pontos, saí. E aí ele deu venda. A venda foi, né? Aqui, ó. Porque ele começou a imbicar para baixo, né? Então foi aqui nessa vela. Só que o que é o problema? Se eu vendi aqui, ó. Eu posso deixar um stop acima da vela que eu vendi. Então, tomaria um stop aqui, ó, de 6, quase 7 pontos. Mas tá bom, ainda estou no lucro. Né? Aqui de novo, ó. Ele imbicou para baixo, ó. Poderia vender de novo. Né? Se fosse nessa vela aqui, ó. O stop ficaria acima dela, seria um stop de 3 pontos. Tranquilo, né? Mas aí o mercado andou. Chegou a andar aqui, ó. 6 pontos. Depois voltou. Se você não saiu com esses 6 pontos, provavelmente você não iria sair, né? Seria tomar um stop de 3. Beleza. Tomei um stop de 3, tranquilo, né? Eu já estava com uma gordurinha que eu tinha ganho aqui no início, né? De 27 pontos. Então, ainda estou no lucro. Óbvio, né? 27 pontos, pô, para muita gente era motivo de parar, né? Beleza, ó. Aqui estava acima do 70 de novo, ó. Deu uma venda, porque ele imbicou para baixo lá, ó. Aqui, ó, ele imbicou para baixo. Então, deu outra venda. Essa venda chegou a andar 4 pontos. Só que ele veio aqui, né? E estopou de novo, ó. 4 pontos de stop. Aqui, ele quase tocou no 70. Você poderia vender de novo, né? Se quisesse. Porque aqui está muito perto, então a gente considera também. Só que você já tomou alguns stops pequenos ali, provavelmente você ia ficar com medo de vender, né? Só que aí o mercado andou, né? Aí, você ia se arrepender se você não tivesse vendido. Onde que seria o ponto interessante? Ali, né? Que foi pertinho do 70. E foi aqui nessa região. Se você tivesse feito isso, o stop seria curto, né? Seria o stop de 3. Valeria a pena, né? Correu o risco de perder 3, né? Para tentar ganhar mais. Se você corresse esse risco aqui, ó. O gain teria sido, né? Ótimo. Aqui você sairia, né? Porque foi para baixo dos 30. Foi mais ou menos aqui. Nessa, não. É, ó. Foi aqui, ó. Vai lá. 23 pontos lá. Já estaria bom também, né? Aí, como está abaixo dos 30, você poderia comprar. O stop ficaria, né? Vou mostrar aqui novamente, ó. Ele deu compra... Para... Aqui, ó. Embicou para cima. Então, foi... Aqui, ó. Nessa vela vermelha. Ele deu compra aqui. Chegou até a andar um pouquinho, né? Andou sete pontos. E o stop ficaria um pouquinho abaixo, né? Porque não tem como se basear, porque não tem ninguém aqui, né? Então, você poderia colocar aí 3, 5 pontos. Poderia colocar até 10, se quisesse. Se ainda está no lucro, né? Das outras operações. Então, aqui, se seria estopado. Aqui, ó. Ele imbicou de novo para cima. Deu compra de novo. Foi aqui, ó. Nessa vela, ó. Deu uma compra aqui. Essa compra, ó. Chegou a dar aqui, ó. Quase... Chegou a dar 10 pontos, ó. Na verdade, ó. Já estaria bom também. Só que o que o mercado fez? Voltou de novo, ó. Então, você poderia ter saído aqui, ó. Quando chegou a dar 10 pontos, você poderia trazer o stop um pouco mais perto. Seria estopado, né? Porque você não ia saber que ele ia subir só 10 e cair, né? Então, provavelmente, seria estopado aqui nessa operação também. Mas seria pouca coisa, né? Aí, de novo, aqui, imbicou para cima. Deu compra de novo. Então, aqui, imbicou. Deu compra aqui. E ainda mais que tem esse 2G aqui, ó. Para quem não sabe, essa figura aqui, que parece uma cruzinha, geralmente indica reversão. E foi o que aconteceu, né? Foi uma reversão bem junto com o RSI, ó. Então, passa um pouquinho mais de confiança. E foi indo até passar dos 70 aqui, ó. Aí, ó. Já deu ali, ó. Mais 29 pontos, ó. Ou seja, só nesse dia aqui, baseado só no RSI, já foi ótimo. Ó, vamos pegar o outro dia aqui, ó. Aqui está no 1 minuto, ó. Vou mudar para 5, ó. Tá, nesse dia aqui, foi bacana, né? Mas se a gente tivesse operado pelos 5 minutos, ele já não deu compra, que é igual deu no 1 minuto, ó. Então, você não teria entrado. Aqui, ó. Você poderia, de repente, ter vendido, né? Porque chegou perto dos 70. Então, você teria vendido nessa vela aqui. Andou pouco, né? Andou aqui 3 pontos. Acima dela é o stop. Você ia tomar um stop aqui de 9 pontos. Tá? Aí, depois aqui, ó. Ele embicou para baixo de novo. Deu venda de novo, ó. Aí, nessa venda aqui, você recuperaria o primeiro stop, ó. Porque olha o tanto que ele andou, né? Aqui chegou perto dos 30, ó. Então, sairia mais ou menos aqui. Mas olha lá, ó. Sairia com 56 pontos. Já estaria ótimo. Já encerraria o dia aqui, ó. Já não precisava de mais nada, né? Agora, você quis continuar. Aqui, foi abaixo dos 30, passou. Deu compra, ó. Deu uma compra aqui. Essa compra chegou a andar aqui, ó. 20 pontos. Então, você já tinha ganhando 50 lá. Já andou 70 pontos, ó. Já é... Para o dólar, já é muita coisa. Tá? E aqui, ó. O dia anterior. Iniciou bem acima dos 70. Ou seja, para a gente, é venda, né? Então, já deu uma venda aqui. Lembra que o stop é acima da vela que você entrou? Seria estopado. Eu estou um stop curtinho aqui, né? De uns 4 pontos, mais ou menos. Aí, o que ele fez? Opa! Falta um detalhe aqui que eu não me atentei. Aqui apontou para baixo, né? Então, foi na terceira vela. Então, o stop seria um pouquinho maior. É, ó. Esse stop aqui já machucaria um pouquinho mais, ó. Seria um stop aqui, ó. 17 pontos. Então, já... Já doeu. Aí, ele fez aqui, ó. Deu uma outra venda, ó. Só que veio bater aqui. O ideal é deixar passar, ó. Passou. Se for deixar passar, já não tomaria esse primeiro stop aqui, ó. Né? Ah, beleza, ó. Aqui, passou. Então, deu uma venda aqui. Como foi essa vela aqui que eu usei como referência, o stop seria de 7 ou 8 pontos. Certo? É... E ele... Deu uma boa subida aqui. Seria estopado de novo. Aí, o que aconteceu? Aqui, chegou perto dos 70. Você poderia vender? Poderia, né? Só que nesse caso aqui, o outro stop curto. Olha lá. Stop curtinho. Então, esse dia aqui, para os 5 minutos, ó. Já não foi tão bacana. Como foi esse mesmo dia aqui para o 1 minuto? Acho que estava aqui, né? Para o 1 minuto, ó. Mesmo caso, ó. Deu venda. Estopou. Deu venda. Deu para... Sair um pouquinho no lucro. Deu venda de novo. Aqui embaixo, ó. Deu compra. Vingou pouco. Aqui deu outra compra. Essa vingou bem. Né? Só nessa compra aqui, ó. Olha lá, ó. Chegou a quase 50 pontos. Aqui está no 1 minuto, né? Vamos ver nos... No... No 5. Vamos pegar um outro dia. Já... Acho que já deu para entender bem, né? Ó. Deu uma compra aqui. Praticamente estopou ela, né? Depois deu compra aqui de novo. Andou bem. Aqui deu outra compra. Andou razoavelmente bem também. Ou seja, é facinho o que você interpretar, né? O RSI. Ele é um indicador muito simples de entender, né? Você já viu que abaixo dos 30, a possibilidade é de compra. Acima dos 70, a possibilidade é de venda, tá? Como eu falei, eu não me baseio só nele, né? Eu olho outros indicadores, né? Mas você pode ver aqui, ó. Passou dos 70, o mercado andou bem. Vai tomar alguns stops? Vai tomar alguns. Porém, alguns gains aí vão compensar os stops, né? E te deixar muito no lucro. É um indicador simples, né? Como eu falei. Porém, né? Ele costuma aí dar boas entradas. Não se baseie somente nele. Se baseie nele e em outros juntos, né? Mas a gente vai aprender esses outros aí nas próximas aulas. Então, bem simples, né? Bem fácil aí de entender. Não altere. Deixe no 30, deixe no 70, tá? Deixe essa quantidade mesmo. Que a chance de você se dar bem aí com ele é bem grande. Não se esqueça de testar bastante ele no simulador para você pegar o jeito. Depois você pode partir aí para a conta real. Beleza? Qualquer dúvida aí, deixe nos comentários. Não se esqueça aí de dar like no vídeo e se inscrever no canal. Vou ficando por aqui e valeu! E aí E aí E aí E aí Obrigado.